Fala pessoal, o excelente Wagner Martins largou uma bomba na noite dessa sexta-feira, aliás no final da noite, no apagar das luzes, que o Internacional teria fechado acordo com o lateral Mário Fernandes, aquele mesmo que surgiu no Grêmio, que tem inclusive faixa o tal do trapo por lá, joga na Rússia, tem naturalização russa, jogou pela seleção da Rússia, é bom jogador, então o Wagner trouxe essa informação que foi como uma bomba, isso porque o Grêmio estaria negociando com o jogador, afinal o atleta surgiu por lá, ou seja, o Internacional estaria dando um chapéu enorme em seu maior rival. Eu conversei nesse sábado com o empresário do jogador, o Jorge Machado, e questionei ele diretamente sobre este acerto entre o Inter e o atleta, e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que o empresário dele me disse sobre essa situação, tem informação desencontrada aí, torcedor colorado, então eu vou te falar o que o empresário do atleta, Jorge Machado, me disse sobre essa situação. Mas antes, aquele convite rápido pra ti, que tá conhecendo o canal agora, nunca tinha entrado por aqui, gosta de estar sendo muito bem informado sobre o Inter, já aproveita, te inscreve aqui embaixo, clica no sininho, pra tu não perder nenhum vídeo, todo conteúdo novo, toda informação nova, tu vai ser notificado no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Inscrever-se, ativa as notificações e bora lá! Diante dessa bomba dada pelo Wagner Martins, com exclusividade em seu canal no YouTube, em primeira mão no seu canal no YouTube, eu decidi conversar com o Jorge Machado. Por quê? Porque Mário Fernandes não era um jogador que, pelo menos, nenhum de nós da imprensa, nenhum veículo de imprensa, nenhum jornalista identificado, colocava no radar do Internacional neste momento. Então, caiu com uma bomba, até porque, como eu disse no início do vídeo, ele estava negociando com o Grêmio, surgiu no Grêmio, a torcida gremista gosta muito dele, homenageado por lá, então, realmente, é uma bomba enorme se ele realmente está fechado com o Internacional. Então, hoje, eu conversei com o Jorge Machado, o empresário do jogador, e questionei sobre essa informação. Então, eu questionei sobre este acerto com o Internacional, e a resposta dele foi a seguinte, não tem acerto com ninguém. Aí, eu questionei ele se teria, então, alguma proposta, realmente, do Internacional, se há alguma negociação em andamento. E a resposta do empresário foi a seguinte, estamos estudando as propostas, estamos conversando com vários clubes, inclusive o Inter. Ou seja, Jorge Machado não somente não confirma este acerto de Mário Fernandes com o Internacional, como também diz que há propostas de outros clubes, que o jogador está, sim, negociando com o Inter, mas também está negociando com outros clubes. Jorge Machado quer colocar Mário Fernandes no futebol brasileiro. Fato é, a tendência é que o jogador realmente atue no futebol brasileiro em 2023. Mas, conforme o seu empresário, ou seja, palavra oficial por parte do jogador, não tem nada certo com o Inter. O jogador negocia com o Inter, assim como negocia com outros clubes, e está estudando todas as propostas. Jorge Machado também nega a informação inicial que tem circulado nas redes sociais, que o atleta teria negociado com o Internacional um contrato na casa dos 250, 300 mil reais mais produtividade. Ele disse que não, que o salário do Mário Fernandes é muito maior do que esse e que ele não vai abrir mão disso. Vamos lá. O que eu acho sobre o atleta? É um bom jogador. Enfrentou alguns problemas pessoais quando jogou no Grêmio lá atrás, andou fugindo, sumindo, mas sinceramente eu não sei como ele está hoje em dia em relação a esta parte psicológica que já foi problema lá atrás. Mas é um jogador de qualidade técnica, é um jogador muito bom e supre exatamente uma das necessidades que a diretoria do Internacional estava procurando e que eu já falei pra vocês aqui em vídeos passados, um lateral direito que possa suprir a ausência de Bustos quando ele não puder jogar. Afinal, será uma temporada mais longa, como eu costumo dizer pra vocês, uma temporada de Libertadores da América, de muito mais jogos, então Bustos não vai poder jogar todas as partidas. Diante disso, Mário Fernandes é um ótimo reserva, um reserva de luxo e que talvez possa até fazer sombra pro Bustos. Então se a diretoria do Internacional conseguir realmente fechar um bom contrato com o Mário Fernandes, vai ser um ótimo negócio, uma grande surpresa, um ótimo presente de final de ano pra torcida do Internacional. Mas recapitulando, o seu empresário nega acerto, pelo menos nesse momento. Já aproveita e me diz os comentários, se tu te lembra do Mário Fernandes, tu acompanha ele hoje em dia, comenta aqui embaixo, tu acha que seria uma boa contratação pro Internacional? Vamos trocar essa ideia por aqui. E novamente, como fiz o convite lá no início do vídeo, se ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!